Fala pessoal, beleza? Hoje é o nosso segundo dia da semana do eletricista industrial e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como automatizar um painel de comando pela internet, ou seja, você vai poder com celular, tablet ou qualquer outro dispositivo plugado à internet, é possível ligar e desligar qualquer tipo de carga, seja motores, seja carga luminosa, seja carga resistiva, enfim. Você vai poder fazer todo o processo de acionamento dos dispositivos do painel de comando, tudo bem? Ou seja, é como se pela tela do seu celular você irá fazer os mesmos procedimentos que faria com as botueiras que ficam no painel de comando. Só lembrando que se você quer participar de um programa profissionalizante completo com 60 videoaulas, acesso ilimitado por um ano, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo ou você acessa curso de comandoselétricos.net. Dito isso, bora para a bancada fazer a diferença. Agora imagina a seguinte situação, um cliente seu tem uma casa de veraneio, uma casa de férias na praia, no sítio, no interior, que não fica ninguém, mas ele precisa que alguém entre lá, né, uma vez por semana, uma vez por mês, para cuidar da piscina, para fazer uma manutenção no telhado. E não quer deixar uma chave com essa pessoa, porque de repente não sabe quem é direito, a pessoa pode fazer uma cópia da chave e voltar lá em um momento oportuno para ela e de repente, né, ficar ruim a situação. Então, como que você poderia, qual a solução que você apresentaria para esse seu cliente? Montar um painel de comando automatizado pela internet, aonde de qualquer lugar do mundo, desde que tenha internet na casa e ele também tenha, ele possa comandar esse painel, né, para várias ações, como por exemplo, abrir um portão, poderia liberar o circuito externo para ele utilizar as ferramentas, poderia, por exemplo, ter um depósito nos fundos da casa, com uma porta, um portão com uma tranca eletrônica, aonde ele poderia também estar abrindo esse portão para ele pegar algumas ferramentas específicas, extensão, coisa dessa natureza, poderia ligar uma iluminação externa, né, para simular que tem pessoas em casa, coisa dessa natureza, né, poderia também ligar um sistema de irrigação. Então, vou apresentar para vocês nessa videoaula um equipamento incrível, que é possível comprar pela internet com muita facilidade e você pode montar um painel de comando e estar ligando e desligando equipamentos diversos, qualquer tipo de carga, né, indutiva, capacitiva, resistiva, desde que você saiba dimensionar, né, os dispositivos de proteção e de seccionamento, que seriam contatores ou disjuntores, né, conforme a carga em questão. Bom, pessoal, esse equipamento aqui do nosso laboratório, né, do nosso curso é este aqui, tá? Talvez até você já tenha ouvido falar nele, é da marca Sonoff, esse daqui em específico é de quatro canais, tá? Junto com ele vem um manual e vem um código QR, né, que você, basta apontar a câmera do celular, né, para o código, ele vai cair aqui um atalho, você vai clicar e vai direto para o Google Store, né, aí você baixa aqui, né, o app dele, que nesse caso é este daqui, ó, tá? O appzinho dele, depois que você fizer toda o seu cadastro previamente, tá? Então você vai, é, baixa o app, né, tudo certinho, faz a configuração dele, que é este equipamento aqui, ó, tá com a internet local, né, com o modo, né, tem um processo, o manual ensina certinho como fazer isso. E o que é importante vocês saberem deste equipamento, como eu já falei, é a forma que ele liga e a forma que ele pode acionar circuitos, né, é isso que é interessante. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ampliar mais, aí tá beleza. Como vocês podem ver, a gente tem três conjuntos de bornes aqui, ó, na lateral, tá vendo? Um é verdinho, obviamente é o terra, temos um aqui vermelho e um cinza. Esse daqui em específico, como eu já falei, é um Sonoff de quatro canais, mas existe um milhão de outras marcas por aí, até porque, seja como for, todos vêm da China, tá? Aqui ele tem quatro botões que você pode acionar os canais aqui diretamente nas teclas, né, e tem um ledzinho que vai acendendo conforme cada canal vai sendo adicionado, vai sendo ligado. A alimentação dele é 110 ou 220, você utiliza um borne aqui, ó, desse daqui, com a fase ou neutro, e o outro aqui no vermelho com a fase, com a outra fase, né, aqui tem até N, né, que seria neutro ou uma fase, e aqui L que seria a outra fase. Isso aqui é o terra-equipotencialização. Como é que funciona? A diferença dele em relação aos outros é que ele envia, né, para a carga, seja ela qual for, essa carga pode ser uma lâmpada diretamente, ou pode ser um circuito para várias lâmpadas, se a carga for muito alta, aí você vai ter que utilizar contatores auxiliares ou contatores de potência, tá? Isso daí não tem restrição quanto a isso. Pode ser um contatorzinho desse daqui para, por exemplo, 6 amperes, né, se for o caso, ou pode ser um contator robusto para 80 amperes, tá? O que você precisa entender é que cada canal envia fase neutro, tá? Ao mesmo tempo, fase neutro ou fase-fase. Bem, então aqui, eu até aproveitei essa nossa simulação de uma casa, né, de veraneio, uma casa de temporada, né, e eu simulei aqui um portão, né, que seria o portão de entrada com uma fechadura eletrônica ou elétrica, iluminação externa, um depósito de ferramenta e a tomada 220 que ficaria no externo, né? Como eu já falei, pode ser uma outra situação, né, vai de você montar o seu projeto conforme a necessidade do cliente. E aqui por baixo, ó, aqui eu tenho lâmpadas, né, para simular o circuito, mas aqui poderia ser, igual eu já falei, né, poderia ser um circuito para tomada, poderia ser a chave de eletrônica, uma tranca eletrônica, né, o circuito de iluminação, né, ou o próprio portão. Ele permite, galera, que sejam feitos programação, tá? Vocês olharem aqui com atenção, observem que aqui eu tenho agenda e aqui eu tenho timer, né, agenda ou timer. Agenda funciona da seguinte maneira aqui, ó, deixa eu baixar mais aqui. Agenda, você pode adicionar qualquer um dos canais, tá? Por exemplo, vou clicar aqui em adicionar, ele já vai mostrar a data atual, né, no caso hoje é 28 do 2, né, aqui, ó, como vocês podem ver aqui em cima, aqui, deixa eu aproximar mais, aqui, ó, pode ver que aqui, ó, nós temos, da esquerda para a direita, nós temos mês, dia, hora e minuto. Percebe aqui, ó, aí ficou ótimo agora. Mês, dia, hora e minuto, tá? Então aqui ele tá dizendo aqui pra mim o seguinte, olha, é, hoje, é, que dia que é hoje eu venho aqui, é, hoje é dia 28, é, que mês? Mês 2, que é fevereiro, né, que horas são agora? Agora, ó, observe a hora aqui, ó, no canto superior aqui do celular, que é a mesma que tá mostrando aqui no programa, ó, 9 horas, né, e 2 minutos, aqui tá 1 minuto, mas isso daqui ele não mexe porque é a programação que você faz. Então esse daqui é o canal 1, né, como eu já falei, deixa eu ver aqui, deixa eu descobrir aonde que tá ele, se tá a iluminação externa, só pra gente fazer uma simulação aqui, tá, só um segundo, beleza, a nossa iluminação, né, que é a iluminação externa aqui, ela tá no canal 2, né, que é esse daqui, ó, então eu venho aqui em agenda, né, vou dar um exemplo, adicionar, vou selecionar aqui, ó, o canal, deixa ele focar, aqui, ó, canal, apertei aqui, escolho o canal, ela tá no canal 2 aqui, ó, tá aqui, ó, tá, o canal 2, então eu vou programar o canal 2, né, clico em ok, tá, então o que que eu quero com esse canal 2? Eu quero, por exemplo, que todo dia, é, isso, depois você, se você observar aqui, ó, tá escrito aqui, ó, este ano, apenas uma vez, então se você colocar este ano, todos os dias vai fazer isso no horário que você programou, vai fazer o que? Eu quero que ele ligue, né, pra isso eu preciso, aqui embaixo, ó, estado, você quer que ele faça o que no primeiro instante, liga ou desliga? Eu quero que ele ligue e já está em 1, né, então vamos lá, agora são 9,4, 9,4, agora eu venho aqui, ó, ó, eu venho aqui e vou rodando assim, ó, e coloco no horário que eu quero, tá vendo? Sempre observando a hora do celular, tá vendo? Que é 9,4 agora, então vou colocar 9,5, tá, aqui eu, como eu já falei, eu poderia colocar este ano, o ano inteiro, todos os dias, ou apenas, é, é, uma vez, tá, e eu quero que o canal 4 ligue, tudo bem? Aí eu venho aqui em salvar, né, como aqui já mudou, é, pra 9,5, ó, já mudou pra 9,5 aqui, então vou alterar aqui pra 9,6, senão não vai dar tempo, né, aí você vem aqui em salvar, ó, tá, isso significa que quando der esse horário que eu programei, né, daqui a 1 minuto, menos de 1 minuto já, é, ele vai ligar, só que eu não fiz programação de desligar, você pode aqui ao mesmo tempo, por exemplo, ah, eu quero que a iluminação ligue às 18 horas, né, e desligue às 6 horas da manhã, tá, então, todos os dias, você escolheu o ano inteiro, isso vai acontecer todos os dias, não, só uma vez, vai acontecer só naquele dia específico que você programou, tá, e ele vai ligar e desligar, então você pode escolher um canal pra iluminação, pra ele ficar nesse modo automático, ó, ligou, tá vendo? Só que ele não vai desligar, porque eu não programei o desligamento, que eu quero ensinar isso numa segunda etapa, então eu vou agora programar o desligamento, observe que agora é 9,7, tá, vou vir aqui, quero, aqui ó, na mesma data de hoje, tudo certinho, no mesmo horário, só que, ah, exatamente, 9 e 8 eu quero que ele desligue, evidentemente eu tenho que vir aqui, ó, e dizer assim, ah, o que que, primeiro eu tenho que escolher o canal, né, o canal 2, tá, ok, eu quero que ele faça o que, deixa eu só, aí, beleza, vou colocar 9, né, porque já passou um minuto aqui, aí, 9, então eu quero que ele liga ou desligue, eu quero que ele desligue, ligado, já tá, qual é o canal? O canal 2 aqui, ó, tá, o canal 2, né, salvar, né, ó, adicionado com sucesso, só lembrando que eu poderia fazer essa programação de ligar e desligar de uma única vez, eu quis mostrar separado pra poder, é, ficar bem mais elucidado, né, deixa eu desligar aqui, vou ficar mais elucidado pra vocês, então observe, quando der o horário que eu programei, ele vai desligar, né, subentendendo que seria 6 horas da manhã, aí, ó, desligou, tá, então é assim que ele funciona, como eu já falei, esse não é a única marca, Sonoff, existe um bilhão de marcas e todos são importados da China, né, aqui a nossa ligação aqui do, do, nos contatores, é, eu acredito que não tem dúvida, mas aqui você tem que ter um circuito de força, né, devidamente dimensionado, observe que eu tô vindo com dois fios aqui do disjuntor e jumper aí pros outros, porque isso aqui são, é, essas sinaleiraszinhas aqui não tem potência, é uma potência insignificante por esses rabichinhos aqui, né, esse jumperzinho, mas é óbvio que se você for fazer pra um motor, você tem que dimensionar tanto a alimentação, né, é, e tanto como os contatores, os contatores tem que suportar aquela carga que ele vai tá ligando, porque isso daqui, ele só vai acionar a bobina, tá, isso aqui seria só o circuito, então a bobina do contator, por mais forte que ela seja, ele suporta tranquilo, tá, pode até colocar um contator parrudão como esse daqui, ó, de 80 amperes, que ele vai aguentar de boa, só que ele só vai alimentar a bobina, o circuito de potência tem que ser dimensionado, o disjuntor tudo certinho pra carga em questão, tudo bem, conforme já foi falado exaustivamente, beleza pessoal, então essa é uma forma de vocês automatizar um painel de comando e dê exemplos aí de dar aplicação deles para um milhão de coisas. É isso aí pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula da nossa semana eletricista industrial, e no vídeo de amanhã, você irá aprender sobre fechamento de motores 12 ponta, fechamento de motores monofásicos, e também vou ensinar para vocês como identificar os terminais do motor quando perde a identificação, o anilhamento, tá, volta e meia o pessoal aí tá pedindo na internet, como fazer a identificação de motores de 6 pontas, fazer a identificação dos terminais quando não se tem mais o anilhamento, né, como que você faz o procedimento para numerar as pontas e fazer o fechamento correto, beleza? Isso vai ser o nosso assunto de amanhã, tá bom? Obrigado, fica com Deus e não esquece, se quer especializar em comandos elétricos para indústria, ar-condicionado e refrigeração, www.cursodecomandoselétricos.net Falou, um abraço, até amanhã!